Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. As atividades se iniciaram no dia 17 de agosto, onde o prefeito recebeu a chama crioula, trazida pelos cavaleiros da Lagoa, e pela homenageada, foi conduzida pela homenageada da Semana Farroupira 2017, a senhora Ivone, numa atividade aqui na praça. Nestes dias onde a chama vai estar aqui na praça, a gente vai ter diversas atividades com entidades, escolas, piquetes, tá? A gente vai receber uma cavalgada de um piquete da Barra do Ribeiro, no dia 10 de setembro, domingo. Eles ficarão aqui com a gente, é bem provável, a parte da tarde até a noite. Nós receberemos também o município de Cachoeira do Sul, que vai vir aqui buscar uma centelha da chama crioula, no dia 3 de setembro. No dia 13 de setembro, vai vir o piquete da escola CIEP, a escola do estado, né? Eles fazem uma semana farroupilha bem intensa lá. E eles vão vir pegar também. O piquete sentinelense também vem aqui buscar uma centeira dessa chama. Entre os participantes estão os alunos do projeto Mala de Garupa. Então a gente faz oficinas aqui com eles, tudo que a gente já trabalhou em sala de aula, a gente retorna com eles esse conhecimento. A gente faz oficina de chimarrão, eles tomam chimarrão aqui dentro do galpão. A gente trabalha com lendas do Rio Grande do Sul, agora a gente está trabalhando o folclore, porque dia 22 de agosto, há três dias atrás, dois dias, era o dia do folclore do Rio Grande do Sul. Então a gente trabalha com lendas, hoje eu trabalhei as lendas gaúchas com eles e a gente trabalha as danças gaúchas também. Além de resguardar a centelha, o galpão se tornou um ponto de encontro de tradicionalistas que fazem a guarda do local. Então assim, na realidade isso aqui não é um acampamento onde a gente possa se reunir para fazer festa. Sim, a gente faz uma comida campeira, a gente faz o carreteiro, a gente está usando a culinária do Rio Grande do Sul, mas a gente tem muito a parte do respeito também, né Rosa? Que a gente sempre procura zelar pela chama crioula, ela fica guarnecida 24 horas. Música Música Música